No meu caso, isso daí mudou o jogo mesmo, porque foi essa grana que possibilitou comprar as paradas para fazer o Flow, entendeu? Então o Flow, ele existe também por causa do Facebook. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. E a galera da Pro Games lá no Mer também, era gente boa com a gente, então a gente queria jogar um RPG, subia para a salinha lá. É, tinha a salinha lá. É, porque a gente virava tráfego lá, né? E o meu povo de lá era maneiro também. E aí a gente... Tráfego? Eu entendi. Ele fez letras, eu fiz administração. É problema que o pessoal tenha entendido também, porque hoje em dia, cinco publicações que você passa no Instagram é alguma coisa de tráfego, né? É, pra falar uma hora. Tráfego, todo mundo dando dica, né? E aí, em 2010, eu acho, que foi quando eu comecei a fazer vídeo na internet, e aí depois de um tempo, 2011, eu acho, liberou pra poder fazer vídeo de videogame, porque era proibido, era proibido pelo YouTube. Não era pelo YouTube, era que as empresas de videogame, se você postasse um vídeo de videogame, derrubava o teu vídeo. Por causa do copyright. É, eles não deixavam. Hoje em dia eles querem, mas pagam pra gente fazer vídeo de videogame. E aí a gente começou, né? Aí em 2013, que foi quando saiu o GTA V, que foi onde muita coisa mudou dentro do... Porque foi o primeiro jogo do GTA que podia fazer vídeo também e tal, o Minecraft já tinha estourado, mas o GTA estourou muito, e aí a gente começou a fazer vídeo junto. E conhecemos todo mundo, né? Porque a galera toda, o Croiz, o Bruno, todo mundo que a gente conheceu naquela época, a gente é amigo até hoje com essas paradas. É, ele que me trouxe pra internet, entendeu? Foi? Foi. Como assim? Cara, em 2014, quando eu criei meu canal, na verdade não era nem pra ser um canal meu, era pra ser... Lembra que a gente teve uma conversa lá, que quem ia ficar de frente lá era o Serginho, que é o meu irmão mais novo, não sei o que. E eu ia estar por ali, ia ajudar, não sei o que, ia fazer minhas paradas que eu gostava de fazer também. Mas aí eles foram viver a vida deles e caiu no meu colo e pra mim era uma excelente desculpa jogar o jogo com meus amigos. Aí eu lembro que o Igor, ele não era muito do GTA, tá ligado? Aí eu nunca me esqueço disso, que a gente doente jogou no GTA V, o que aconteceu? Foi uma coisa maravilhosa, não sei o que. E aí o Igor fica, é, 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 meia assim com o GTA. Aí resolveu pegar pra jogar. Aí ele entra no Macau e diz, caralho, cara, o GTA V é maravilhoso, eu fiquei louco no online. O online é maneiro, bela influência, né? E aí a gente começou a jogar direto, entendeu? E aí, assim, tudo aconteceu, assim, nessa época, né? E aí a gente continuou fazendo bagulho de videogame. Eu ainda faço até hoje no caso, porque eu ainda, agora, ainda sou muito apaixonado por isso. Na verdade, eu, dentro da minha vida profissional na internet, tudo que eu fiz foi, eu não posso perder o meu tesão de jogar videogame, sabe? Então eu vou, ajeito, quando eu vejo que tem alguma coisa estranha aqui, eu mudo, sabe o que é? Então, e... Mudo o jogo? Não, eu mudo a minha estrutura de trabalho. Ah, tá. Porque se jogar videogame, isso se tornou uma obrigação... Burnout, né? O tal do burnout. É, eu preciso jogar videogame porque eu gosto, porque eu tô, porra, pilhadão e tal. E eu não tiro, então eu fui mudando o meu conteúdo durante os anos, pra eu ter menos obrigação de jogar com câmera, sabe qual é? Pra fazer outras coisas e jogar quando eu tô afim. E hoje em dia eu faço isso muito bem, na verdade. É, a vida do streamer é uma pica, né? É, pois é, então eu largo isso aí, sabe? A vida do streamer é uma pica, entendeu? É, começa a ser um bagulho assim que vai te massacrando, sabe? E aí pega o teu hobby e transforma no teu trabalho, que é um trabalho exterto pra caralho, entendeu? Tu não sabe qual vai ser amanhã, tu não sabe qual vai ser depois de amanhã. Aí fode tudo, aí o tesão vai pro espaço. Pelo menos no meu caso acabou indo, entendeu? Teve uma época pra mim que, assim, jogar videogame sempre foi um bagulho que eu gostei pra caralho. Em 1992, meu pai me deu um DynaVision 2, foi ali que eu comecei com essa porra. E foi assim a vida inteira até, sei lá, até hoje. Mas teve um momento que eu me peguei que eu não... Quando eu não tava criando conteúdo de jogo, eu não queria nem chegar perto de videogame. Isso foi me fudendo, sabe? Isso foi zoando a minha cabeça, cara. Isso é ruim. Gol do Flamengo. Viramos, pelo menos. Quem que fez? Não sei, tá passando aqui agora. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, Davi, acho que foi o Davi. Davi, primeiro gol? Acho que foi, cara. Não sei, ele tá abrindo o braço. Alguém descobre isso aí pra gente, por favor? De quem foi o gol do Flamengo? Davi? Hã? Ah, tá. Bom, já foi melhor, hein? O importante é que foi o gol do Flamengo, irmão. Isso, é. Foi a história de vocês, sacanagem. Porra, não, por exemplo, 2009 lá. Os nossos protagonistas na final foram improváveis pra caralho. Hã? Não, esse foi o primeiro, né? Ou ele fez agora? Ele fez dois? Porra, bom. Ótimo. Porra, Alvas Cair aí, mandando fake news. João Gomes, João Gomes. João Gomes, ok. João Gomes é fera demais. É demais, né? É outro que reclama que o Twitter não verifica. Não verifica ele, né? Como é que pode? Porque toda vez eu falo isso pra ele, o João, fala comigo, cara. Eu ajudo. Eu conheço o Willow Manch. Não, mentira. Eu só conheço o pessoal daqui do Rio, do Brasil e tal. Não, o Willow é... O Willow... Daqui a pouco ele vai conhecer o Willow e o Monark, né? Puta que pariu. Nem acho que vai demorar muito, meu irmão. Cinco palavras do Monark e seis são o Willow Manch. É, caralho, é muito fã. Mas aí tu começou a ter... Tipo... Começou a ficar esquisita a minha relação com o videogame. Sabe? E essa é... Inclusive é interessante, porque essa é a principal motivação que me levou a começar o flow, cara. Começar essa porra. Opa. Entendeu? Entendi. A gente começou... O Monark também, né? O Monark também tava de saco cheio de fazer... Tava de saco cheio de... Tinha de saco cheio de internet, de uma forma geral. Ah, tá. É, ele tava já acho que um tempo paradão, assim, sem fazer porra nenhuma na internet. Tava... Até trabalhava com a internet em umas bastidores, sabe? Mas, é... O flow pra mim foi uma... Foi porra... Quase uma terapia do videogame. Eu comecei a poder... Eu comecei a ter tesão de jogar de novo. É. Sabe qual é? Aham. Porra. Então, assim, é... Pra mim foi incrível. Foi uma das... Foi como se fosse... Se eu estivesse me salvando de alguma coisa, tá ligado? Porque, assim, é... Eu acho, principalmente em negócios, né? Que oportunidades são algo... São coisas que você não pode deixar passar, né? Depois você só pode reclamar, né? E aí, assim, quando você... Por exemplo... É... Muitas das coisas que aconteceu pra mim e pro Igor foi também por causa do Facebook, né? Que a gente... Começou a fazer live no Facebook. E eles vieram... Eu fazia na Twitch, normal. Mais uma vez, foi ele que me puxou pra fazer isso aí. Eu... Eu... Eles fizeram a proposta pra mim, que era simplesmente insana. E... Irrecusável. Era um bagulho irrecusável. E, assim... Eu lembro dessa época, o Facebook Gaming, né? O Facebook Gaming, é. Começou a fazer umas propostas da vida porra, né? É, e aí, assim... Eu fui um dos seis primeiros no Facebook, né? Foram... Eles começaram... Eu e mais cinco. E... Tu tava naquela leva da Anitta? Não, Anitta... Não, muito depois. Muito depois. Não, foi muito. Não, foi. Foi dos primeiros. E aí, assim... Foi 2018, né? E aí... Eu não tenho como esquecer. Quando eu vi aquilo ali... Assim, eu já tava muito bem com... Só o YouTube, sabe o que é? Já grava muita grande e tal. Que nem hoje. É o troço que me mantém... É... Me mantém muito seguro, entendeu? Tipo, deu essa merda todo flow. Eu falei, não, tudo bem. Eu tenho a minha parada aí e tal. Nunca parei de fazer lá. E eu estruturo meu dia muito bem pra conseguir dar conta de tudo. O moleque corre todo dia às sete horas da manhã, cara. É. Porra, mas dorme que horas? Dez? É, por aí. Dez, onze. Ah, porra. É, dá dez e meia. Eu dormi duas horas. Quando eu vi agora, eu vi o episódio de vocês. Eu ia dormir. Aí, puta, o Monark foi. Eu falei, não, vai ter que ver, porra. Meu irmão, assim, eu posso... Estudo de campo. Eu posso dormir sete horas da noite, que eu não vou acordar sete horas da manhã. Não, e assim... Não, se eu acordar sete horas da manhã, meu dia é uma merda. É, eu acho que vai... Porque, olha só, quando eu parei e eu larguei meu trabalho, porque eu trabalhava com petróleo, né? E eu larguei e eu... Porra, o cara trabalhar com petróleo a largar, porra. É, não, eu tinha uma... Eu podia ter uma carreira muito grande lá, mas, assim, o... Não, a minha mulher trabalha com petróleo. É, eu... Por isso que a gente tem isso tudo aqui. Não é pra mim a calma, não. E eu fiz a parada dessa, você falei, foda-se, agora eu vou acordar todo dia, meia-dia, duas horas, caguei, vou ficar de madrugada, foda-se. Eu fiquei nessa pegada um tempo, depois eu vi que isso não fazia bem pra mim. Isso vai de cada um, né? É, claro. E, assim, pro meu relógio biológico, não fazia bem. O meu dia não rendia direito, eu me sentia mais cansado e tal. Eu falei, não, é porque, porra, a vida inteira acordando cedo da manhã pra trabalhar, ir pra escola, você quer... Aí eu falei, não, não dá. Eu vou acordar cedo, vou estruturar meu dia e tal. E aí eu faço até hoje e, assim, tô bem pra caralho do jeito que eu estruturei minha rotina, sabe qual é? E aí veio o bagulho do Facebook e eu falei, cara, é um negócio que eu sempre boto assim, era um contrato. Você ia ganhar um valor pra trabalhar, pra fazer X horas, não sei o quê. Eu tinha ciência, você tem que ter uma análise mínima de mercado. que isso não ia durar pra sempre. Verdade, claro, claro. É que nem o bagulho do kawaii hoje em dia, né? Pois é, você tem que ter essa noção. Então eu falei, cara, isso aqui eu vou... Porra, eu comprei minha casa, tá ligado? Comprei carro, eu comprei minha vida. Porra, eu não precisava durar pra sempre também, cara. Pois é, mas foi a vida. Era um bagulho, assim, sinistro. Mas vagabundo... Mas o que acontece? Vagabundo torra o dinheiro e depois passa o tempo aí e o que acontece. Ah, sim, sim, sim. Então, assim, eu botei... Não, isso aqui vai ser isso e eu vou todo dia me preparar pro dia que acabar, entendeu? E a maioria das pessoas não faz isso e é um negócio... E assim, jovem, né? Não tem essa visão e tal. E aí quando eu entrei e aí os caras... Porra, aí eu falei, cara, eu sempre tentei ajudar meus amigos em todas as paradas que eu fiz na internet. Tudo, sabe? Que bom que eu sou teu amigo. Agora. E aí, quando veio o Facebook, os caras chegavam pra mim e, porra, me recomenda a gente aí. Eu falei, porra, tá bom. Porque todos meus amigos faziam o bagulho bem feito. É, mas tu não vai recomendar um vagabundo. Não, não ia, e eu sempre falava que era o Igor e o Kroes, eu falava, cara, vocês... Porque eram os dois que eu via que queriam ver daquela porra de internet, entendeu? Porque a gente tem vários amigos que trabalham com essa parada e a gente viu que tinha um que só tava de brincadeira e tal. Eu não ia me esforçar pra entregar uma parada que eu sei que não é a parada que ele quer. Não faz sentido. E aí, eu sabia, eu falei, vambora, o que é, o que é e tal. E aí, a gente conseguiu, né, todo mundo foi entrando e deu certo pra todo mundo. O Kroes também comprou a porra da casa dele e tal, fez o que, né, você tem que ter um planejamento com o que você ganha desse negócio. E eu que decidi sair do Facebook, eles não me... Ah, você ia continuar renovando. Assim, depois que eu saí, foi coincidência, mas assim, não só coincidência, porque eu tinha uma análise do que estava acontecendo e eu sabia que ia começar da merda, eu tinha certeza. Só que assim, eu não posso, eu não posso chegar aqui e falar, tem um monte de coisa errada lá com os bagulhos do Facebook. Sim, mas eu sou extremamente grato pelo Facebook. Claro. Os caras, porra, acreditaram na gente pra caralho, e-mail, meus amigos deram muita coisa que hoje em dia não tem mais aquilo lá que aconteceu. Porque eles estavam investindo pra tentar fazer uma parada que acabou que, por causa do sistema deles, não foi pra frente. Sim, sim, sim. Porque o problema... Eles não estavam preparados pra receber isso. Não, e assim, tinha muitos problemas e a gente, toda hora de fazer reunião, perguntava por que pode melhorar, que não sei o que e tal. Tudo. É, e a gente ia falando assim, porra, com muita coisa e tal, e nada mudava, nada acontecia. E aí, beleza. Aí eu saí, né, falei, então tá tranquilo, vou seguir outra parada. E aí, valeu. É, mas no meu caso, daí foi, mudou o jogo mesmo, porque foi essa grana que possibilitou comprar as paradas pra fazer o Flow, entendeu? Então o Flow, ele existe também por causa do Facebook aí, valeu Facebook, obrigado pela moral, porque assim, é de verdade, assim, eu também, é, tem vários problemas que realmente tem no Facebook, assim, da maneira como as coisas foram acontecendo, mas a verdade é que, se não fosse eles, a história tinha sido diferente mesmo. Porque assim, eu vivia no meu esquema pra viver assim, é, bom, eu preciso, é, esse mês eu tenho que ganhar o dinheiro de cobrir o buraco do mês passado, tá ligado? Eu vivia nessa porra aí, a minha vida era assim, a nossa aqui com a obra é assim, é, a gente é assim, buraco do mês passado, graças a Deus a obra tá terminando esse mês, parece. E é assim, lá no Facebook, eu sei que tem muita gente que depois falou de coisa do Facebook, que tava acontecendo esquisito lá, e eu conheço gente que tá lá, então eu sei que muitas dessas coisas são reais. Mas o que é esquisito, assim? Ah, de cobranças loucas, e quebra de contrato no meio do caminho que se, tipo assim, te contrata, pagando lá o X, mês seguinte, ah não, quero mais não, sabe? É, aconteceu comigo, comigo aconteceu essa porra, eu renovei, eu renovei, eu comecei, daí eu renovei o contrato, daí eu renovei de novo, e aí assim... Era de que? Um ano, né? De ano e ano. Ano de contrato anual. E aí assim, eu fiz um contrato, o último contrato que eu fiz, como a gente, o Flow ainda não dava dinheiro nenhum e o caralho, eu peguei um contrato que era met... Não sei nem se pode falar, foda-se, metade do que eu recebia, inicialmente, e tinha que entregar mais horas, só que ainda era legal, porque o primeiro contrato, ele realmente era um absurdo, tá ligado? Você tinha noção, né? Era aquele contrato, tipo assim, o cara quer tirar o jogador do time rival, entendeu? É isso, e aí tem que pagar por isso, é óbvio. É, é óbvio. Claro, claro. E aí, só que assim, eles fizeram esse contrato comigo em janeiro, e aí ele entrou em vigor em fevereiro, em junho, em maio, eu tava sendo detonado, no último dia de maio. É. No meu caso, o que eu falei, é porque assim, eles, obviamente, esse povo tem medo de mídia, entendeu? Claro, claro. Então, comigo, nunca houve absolutamente nada, e eu que pedi pra sair, né? E era ali na fase, porque diferente da... A galera da internet tem que entender uma coisa, que esses contratos não valem de nada. Não, não. Esses contratos não valem de nada, os caras cortam... Na verdade, vale. É, mas você vai lá na California processar os caras, porque é só essa alternativa, entendeu? Não. É, pô. Ó, a galera, por exemplo, que tem uma galera aí, o tal do Tubarão, que tá falando lá, um negócio, uma treta aí, qualquer dessas aí, de funk, o cara processou o Instagram aqui no Brasil. Não, você pode, mas assim... E ganha o rumo, é, mas é uma merda. Sim, sim, não é fácil. Não, não é. Não é fácil. E aí, assim... E o bagulho é feito pra não ser... Pois é, e eu falei, eu não vou também sair no meio do contrato, porque eu não faço isso, sabe? Se eu fiz o contrato, eu vou até... Aí, quando chegou no último mês, tinha lá o período lá que eu podia pedir pra sair, eu falei, não, tô tranquilo, vou pra outras paradas. E aí, foi quando eu voltei pra Twitch, né? Sim. E que foi também um período muito bom lá na Twitch.